MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e aí é uma chance e o salário é que se já se pronuncia na primeira vez na primeira vez com os jogadores os jogadores 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 e aí é que é um que é um estudo que é um gol e é que é é que é é Estimando com o colega Srebrenica, que é muito difícil. Nós sabíamos, que é uma boa equipe, que é uma boa equipe. Estimando-se na esta igra. Estimando-se, que não é uma boa equipe. Por isso, porque é um problema. Para nós analisarmos. Estimando-se com 3 pontos. da minha opinião, está bem amado. E acho que a foda da nossa luta, a provocação na nossa estrada, é assim, se gostar da se gostar de zmaga e da se gostar da se gostar da se gostar da se gostar da nas em algumas na tênh segmento. a gente pode se manter em igre e fazer isso. A gente tem que fazer perguntas em suas estrenas. Vosso é. Derbio, você pode começar a ter que falar sobre isso. É um tempo para falar sobre isso, porque eu tenho que ter um derbio que está em mim, négora da meni, igrapec, na vejačen obe noostra. Nosso é que se prepararmos para o ret, se prepararmos fizicamente para se. E que procuramos, com dois companheiros que saem da sua esposa, que está de todo tempo para isso, procuramos regrações valentias e que se deram. Boa, Jan, Jojo e Mitel. E como vocês estão jogando entre eles? Estou. Mas 2-2 se tornaram para o vitor. porque já não é o toque se conhece, então... ... 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 Rápido!